Graças e paz meus irmãos, hoje é sexta-feira, hoje é dia 10 de julho do ano 2020, quero deixar uma palavra aqui com nossos amados irmãos, que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 que diz assim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepressíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Conselhos do veterano Paulo para nós, nesses últimos dias. A igreja de Jesus, ela tem passado por dias difíceis meus irmãos, mas nós temos que nos fundamentar a nossa fé, nós temos que fundamentar a nossa esperança na palavra de Deus. irmãos, e aqui o nosso querido irmão Paulo, veterano irmão Paulo, ele deixa para nós aqui esses ensinamentos. Primeiro, regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos em todas as circunstâncias, nós devemos de alegrar no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, em tudo dai graças meus irmãos, orai sem cessar, ora que essa é ensinamento, orai sem cessar, você deve orar sem cessar, em espírito, ore em espírito, no ônibus, na fila do banco, do supermercado, orai sem cessar, na loja, na fila, onde você estiver, orai sem cessar, a oração, ela é a chave da vitória, interessante, essa palavra oração é interessante, é oração, quando você tira a letra O, da palavra oração, fica o que, ração, o que é a ração, ração, ela serve para alimento, da mesma forma que o nosso corpo físico, ele precisa de alimentação, a nossa alma, ela precisa de orar, a oração, ela é a ração para a nossa alma, o crente que não ora, ele não tem vida, interessante isso, oração, tira a palavra O, fica a ração, a ração é o que, alimento, se você tirar a letra O, da palavra oração e a letra R, vai ficar a ação, ou seja, agir, você tem que orar, mas também você tem que agir, você tem que fazer da sua parte, meu irmão, não adianta só você orar e não correr atrás, você tem que correr atrás dos seus objetivos, tipo assim, se você está orando para Deus abrir uma porta de emprego, ore, mas vai atrás do emprego, entregue os currículos, vai procurar um emprego, aí Deus vai abençoar e vai abrir a porta para você, eu me lembro de um jovem que chegou no pregador e falou assim, pregador, ore por mim, amanhã vou fazer vestibular, vou prestar vestibular, o pregador perguntou para aquele jovem, e aí você estudou? Ele disse, não, não estudei, nem peguei no material para estudar, aí aquele pregador disse, então não vou orar, não adianta, por quê? Porque aquele jovem deveria ter estudado, porque a parte do jovem era estudar, né? Então, oração é isso, você tem que orar, mas você também tem que agir, ação, oração, tira a letra O, e o R fica ação, ore, mas também aja, meu irmão, vai atrás, vai correr atrás, vai procurar, vai lutar por aquele objetivo, por aquela coisa que você está precisando. Então, Paulo fala aqui, orar é sem cessar, a oração é a chave da vitória. Esses ensinamentos aqui são maravilhosos, em tudo dá graça. Meu irmão, não importa a situação que você está passando, não importa o que você está passando nesses últimos dias, nesses últimos dias, nós temos que ser assolados por enfermidades, mas a Bíblia diz assim, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo é permissivo por Deus, Deus está no controle de todas as coisas, é vontade permissiva de Deus. Jó, ele passou por grandes provações, mas porque Deus permitiu que Jó passasse por aquelas provações. Satanás, ele queria acusar o servo Jó diante de Deus. E Deus permitiu aquilo ali para provar para Satanás que Jó era fiel. E Jó, ele não se levantou contra Deus. Então, em tudo, meu irmão, dá graça. Se você está passando dificuldade, dá glória a Deus. Se você está passando por luta, dá glória a Deus. Se você está passando por enfermidade, dá glória a Deus. Lembre qual foi o fim de Jó, Deus ou restituiu o dobro. Então, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Em toda circunstância, adore ao Senhor. Tem um livro de um escritor americano, chama-se O Louvor que me Berta. Eu gosto muito daquele livro. Em toda circunstância da vida, aquele escritor, ele adora ao Senhor. Adore ao Senhor, meu irmão. Não importa o que você está passando. Adore ao Senhor. Deus, ele é digno de toda honra. Deus é digno de toda glória, de toda adoração. Aqui o apóstolo fala, não extingais o Espírito. Meu irmão, não extingue o Espírito Santo da sua vida. O Espírito Santo é a coisa mais importante na nossa vida, nesses últimos dias. Ele que nos consola. Ele que nos dá ânimo. Ele que nos fortalece. Não extingue o Espírito Santo. Não extingue. Não bane o Espírito Santo da sua vida, meu irmão. Confia no Espírito Santo. Peça o Espírito Santo todos os dias que venha morar no teu coração. Versículo 20. Não desprezeis as profecias. Aqui Paulo está falando da Bíblia. A profecia verdadeira é a palavra. Não desprezais as profecias. Ou seja, não desprezeis a palavra. Aqui não está falando de profecia extrasbíblica. Está falando da palavra. Não desprezeis a palavra de Deus. Nesses últimos dias nós só vamos vencer com o embasamento na palavra. Examinai tudo. Examine tudo, meu irmão. Você pode examinar tudo. Examine tudo e retende o bem. Retende aquilo que é bom. Estude livros. Estude os pergaminhos, como Paulo estudava, a palavra, as escrituras. E retende o que é bom. Você pode examinar tudo, mas aí você retende o que é bom. O que é que Paulo está dizendo aqui? Meu irmão, afasta-te de toda a aparência do mal. Passe longe do mal. Passe longe dos lugares que não agradam a Deus. Das ruas, das vielas que não agradam a Deus. Passe muito longe disso. Nós estamos vivendo em uma época de santificação, de santidade. nós temos que viver em santidade. Porque está próximo, está chegando o momento do arrebatamento da igreja. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Fuja do mal. Fuja, escape. Fuja da prostituição. Fuge do mal, meu irmão. O versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo. O homem ele é tripartido. Em corpo, alma e espírito. O homem aqui é uma trindade também. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso é espírito e alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Aqui tem uma trindade. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Uma pessoa íntegra. Uma pessoa lúcida. Uma pessoa exemplar. Nós temos que ser íntegros. Nós temos que ser lúcidos. Nós temos que se exemplar. Conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui aqueles pregadores que falam que Jesus só quer o coração. Eles deveriam estudar esse versículo aqui. Nosso corpo, alma e espírito. Deve ser conservado irrepreensível. Nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E nós não podemos contaminar a habitação do Espírito Santo. Com vícios. Com coisas que não agradam ao Senhor. Com roupas indecentes que não agradam a Deus. Nosso corpo, alma e espírito seja conservado irrepreensível. Meu irmão. Este é a palavra que Deus tem deixado para nós nesta manhã. E eu quero orar por você. Vamos orar. Buscar a presença do nosso Pai Celestial. Nesses dias difíceis. Orar e sem cessar. Senhor nosso Deus. Nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos apresentar a Ti, meu Pai. Os nossos irmãos. Meu Deus. Visite neste momento, meu Pai. A todos os nossos escritos. A todos os nossos irmãos. Tu sabes, meu Pai. A necessidade de cada um nesse dia. Nós precisamos da Tua ajuda, meu Pai. Nesses dias difíceis. Tu conhece o coração de cada um dos irmãos. Meu Pai. Meu Pai. Aquele que está desempregado. Abre as portas de trabalho, meu Pai. Aquele irmão que está enfermo. No meio dessa pandemia terrível. Desse caos terrível. Cure, meu Pai, os Teus servos. Meu Pai. Fortaleça a nossa fé. Aquele irmão que está precisando de fé. Está precisando de ânimo. Está precisando de coragem. Meu Pai. Encoraje o Teu povo. Tua igreja precisa da Tua ajuda, meu Pai. Visita, meu Pai. A cada um dos nossos irmãos. Tu conhece, meu Deus. O coração de cada um. Meu Pai. Dá-nos a graça neste dia. Dá-nos a vitória, meu Pai. Nessa sexta-feira. Em nome de Jesus. Abençoe o Teu povo. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Tenham todos uma ótima sexta-feira. Na presença do Senhor Jesus. Amém.